e aí pessoal aqui quem fala o ok 666 e estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez aqui com uma roupa bolada pra caramba que vou conseguir e bom pessoal é no vídeo de hoje é pra mim mostrar uma arte fal e também a maior loja do jogo onde vocês podem encontrar desde roupas carro normalmente um encontro na loja normal primeiramente vou encontrar essa arte fala aqui embaixo tá longe a loja mais perto está aqui só clicar na loja e dar um fast travel esses pontos azuis você pode teleportar para eles no fast travel seria uma viagem rápida e você pode encontrar com os amigos coisas do tipo a partir do fast travel ou então já quando vocês adicionam eles como amigos e também pode dar um é um fast travel direto a pessoa tem uma bugada aqui cadê meu carro pra você então bom eu tô com uma arma nova também eu vou mostrar o game play mas eu quero antes ir pra aquela arte fal e eu vou explicar também o que é uma arte fal pra vocês que não sabem na cabeça nunca foram até uma é um lugar de evento onde acontece vários eventos onde tem que matar um monstro e deu uma porrada de XP e tem que dropar armas lindárias e fez do tipo armas incomuns lindárias e épicas e fez do tipo e bom temos aqui uma arte fal que faltou o droga ainda tá carregando para mim e eu não tenho alguma coisa que eu vou poder usar uma bala né e eu não sei o que vai sair dessas coisas então faça precaução bom eu tô com uma smg aqui tá essa smg aqui além do tiro de poison ela dá um tiro de bom eu não encontrei essa missão e eventos assim como essa art fala que vocês estão vendo e as art fal são feijas de oros, armários, time que contém segredos dentro contém algum tipo de e armas e armas e coisas do tipo que nem na série de tg não sei lá é menos comum do que aqui no jogo e os art fal vão vir alguns inimigos tem que pegar a arte fal pra eles e os humanos tem que chegar na mão grande e pegar a arte fal pra eles pra ter mais armas pra eles por causa que que é um motivo de vir aqui nas art fal que é realmente muito bom e também as armas que contém dentro delas se você for o herói da arte fal ou seja o cara que fez mais coisa do que pra lutar por ela você vai ganhar as recompensas normais que é uma capacidade do tipo você vai ganhar dinheiro e também armas que vão estar dentro dessa arte fal normalmente armas alienígenas ou armas realmente muito boas e mesmo que uma coisa que ainda não tem farmácia que se você for o herói da arte fal mais de看到 ram bc dois e mais de um número de com depois é claro são os insetos do capiroto carap E o outro, também vão dar um outro perfeito, estranho com um inseto, ali ó, já falei, não é um fuzil aqui, ela já tá não pegando não, pra tentar me matar, e ele tá vendo que não se deixa com a arma muito carregada, se você tá é, vai dar uma empurrinhada ali, se você for o máximo da sua arma, a empurrinhada vai dar uma boa empurrinhada. O bom que o Hellbug não escolhe muito essas últimas, então eles podem até acabar jogando. É, pra matar um Hellbug com mais eficiência, tentando clink pra novo, você tá na boca dele. É, só quebrou, não vê. É, não vê manada, era só aquela arma mesmo. Que droga. Não vê nem XP nem nada, que droga hein. Ih, bosta. Bom, mas ok né, eu vou colocar uma skill aqui, ganhar uma skill. Então vamos ver aqui, eu vou colocar, deixa eu ver... Precisamos de sarsapas. Ficou bom, que está no armário, que está na casa... Eu vou me vingar nessa arma. Encontrou-se o mestre agora Nós temos mais Helmbuds chegando O alimento ideal para esses bichos. Olha o filho de uma jumenta. Deixa eu desativar essa bagaça aí. Andes. Sample. Essa aqui pode dar uma quantidade de XP e pontos também para você usar nas artipais e aqui. Não dá sem mais porra nenhuma. Parece que eles vão chocando com o tempo. Então... Vamos lá, pegar todos. Pode funcionar. Parece que temos o que nós tínhamos. Então, o que tem em São Francisco é a prisão de Alcatraz, que fica numa ilha, ó, no São Francisco. E, bom, essa ilha, como é um pós-apocalíptico, também sofreu aqui algumas alterações, então vamos pra lá. Então, aqui seria aquela pontinha dos Estados Unidos, coisa e tal. E aqui, ó, Alcatraz, é uma ilha, eu não sei como que chega lá da primeira vez, eu segui um cara e ele me teleportou pra lá. Se você tiver algum amigo que chegue lá, você pode teleportar pra ele e você pode marcar lá o seu checkpoint. E aqui tem a prisão de Alcatraz, ganhei aqui uma quantidade de pons por sobreviver ao Arkfall. E, bom, aqui, ó, tem o barco de Alcatraz. Aqui, como vocês podem ver, tem vários barcos aqui, até alguns que estão meio afundados. E aqui tem uma quantidade absurda de lojas, como vocês podem estar vendo aí no mapa. Bom, aqui, ó, temos vários tipos de Kratz. Ele usa essa moeda aqui, que eu não sei como que consegue ela. Se alguém souber como que consegue ela, como que consegue de um jeito fácil, me fala aí nos comentários. Por isso tem muita coisa aqui que é comprada com ela, até algumas armas boas, como essa daqui. Essa daqui é uma arma que precisa de mod, da modificação, na verdade, da expansão, pra você poder usar essas armas que estão em vermelho. Meu, ela é muito bonita. Aqui, ó, eu não costumo muito mexer com pistola, coisa do tipo. É, agora eu encontrei um outro tipo de arma favorita aqui. Eu vou até mostrar pra vocês. Eu costumava usar muito lança-granada e metradoras. Ó, tem até espadas aqui, que é difícil pra caramba. Mas, agora, eu tô atrás disso daqui, ó. Bom, não nesse modelo cheio de coraçãozinho. Mas, sim, essas armas modificadas que tem esse design, assim, normalmente ele vem com alguns efeitos. O efeito que a gente tá procurando na arma é esse efeito aqui. Vou mostrar pra vocês. Esse daqui, ó. Automatic Warpon Shot Manual Dumble Fire Rocket. Esse Fire Rocket aqui, que dá aquele efeito de explosão. Que é isso daqui, ó. É, não dá pra usar aqui dentro. Faz que esse daqui é uma zona segura. Então, ele meio que impede que você use armas aqui dentro. Aqui, esse plano também tá habilitando escudos, coisas do tipo. Cada loja também, além das lojas normais que você encontra. Vai ter algumas que vão ter itens especiais e também vão usar também moedas especiais. Não, aqui é a Mod of Fire. Esse daqui é só de fogo. Eu tô procurando Rocket nela. Se tiver escrito Rocket nela. Se tiver escrito Rocket nela, significa que ela atira aqueles mísseis que explodem. Aquilo lá causa muito dano. Apesar dela falar que consome pouco dano. Ó. Também tem esse tipo de moeda aqui. Esses cristais. Tem uns crates também que é de cash. Aprimoramento de mais escudos pra você melhorar os seus escudos. Por exemplo, você tá com um escudo que você gosta muito dele por causa que ele carrega rápido. Ou deixa você quase invulnerável contra um certo tipo de inimigo. E você quer manter ele. Só que não tem muito que manter nele por causa que ele tem poucos escudos. Pra você fazer uma certa missão. Você pode usar aquilo lá pra aumentar a quantidade de escudos. O seu... Ou só as coisas. Aqui eu tenho outro tipo de loja. Aqui eu tenho alguns NPC também. Dá pra falar com ele. Ah, esse daqui é só pra habilitar regiões de PVP e PVE. É... Com outros players. Normalmente áreas de missão que você não consegue de jeito nenhum fazer sozinho. Precisa de puzzle ou coisa do tipo com mais um jogador. Eita porra. What? Caraca, bugou freneticamente agora. Mas ok. Uma sacudida monstra ali, mas ok né. A gente simplesmente deportou pra dentro da parede. E bom. Aqui também tem outros tipos de loja. Esse daqui ele já usa uma moeda diferente. Que é aquela moeda que você consegue encontrando umas caixas raras. Esse daqui tem até carros que você pode comprar com eles. Lembra aquela loja secreta do carro? Então. Esse daqui tem outro tipo de carro. Do mesmo tipo. Esse daqui ó. Farm Baby. Ah. Ele vai aumentar a reputação também. Se você encontrar mais daqueles negócios. Ok. Aqui tipo. Armas modificadas. Dinheiro sideral né. Não consigo dinheiro sideral nem fudendo. Não sei nem onde que dropa esse tipo de moeda. Aqui também tem outros tipos de carro. Esse daqui são os sedãs. Que é um pouco melhor que o meu carro. Mas isso. Na boa. Acho que o meu carro já é bonito o suficiente. Não vou querer trocar ele não por um desse. É. Que eles fazem bastante coisa. Aqui também tem algumas roupas. Legais aqui ó. Que você pode ficar colocando. É. Não tão legais. Parece Power Ranger com essa bagaça. Ok. Tem essa daqui também que é um pouquinho mais parruda. É bonita essa daqui. Eu admito. Mas eu vou continuar com a minha ó. Tem esse capacete aqui ó. Caraca mano. Tá parecendo destruidor. Ok. E tem esse daqui. Tá parecendo. Sei lá. Motoqueira de suco de laranja. Ok. Tem bastante lojas aqui. Cada loja tem sua peculiaridade. Mais armamento com mod. Outro tipo de moeda que eu não tenho. Eu acho que o que falta nesse jogo é. É. Tutoriais pra encontrar. Esse tipo de moeda mais fácil. Vou mostrar no mini mapa. Evento que você pode. Pegar essas moedas. Ou até mesmo escambo. Troca de moedas. Que nem um banco central. Alguma coisa do tipo. Que você pode ir. Uma. Em um horário específico. Pra pegar um tipo de armamento. Um tipo de moeda. Pra trocar. Ó. Também tem esse tipo de. De moeda aqui. Eu já consegui alguns. Esse daqui aparece. Até no mapa. Mas ganha muito pouco. Deixa eu ver. Essa arma aqui. Nossa. Véio. Se olhar assim. Muito rápido. Parece até aquelas. Aquelas armas. Carbon. Do Robocraft. Muito foda. Ah. Essa daqui sim. Parece uma. Uma arma do Robocraft. Só que. Versão. Tipo. Tipo. Cash. Cash. Pra caralho. Saca. Tem até. As armas. Infector. Essas daqui. São. Armas. Orgânicas. Misturando. Tecnologia. E. Serias vivos. Elas. Estão. Vivas. Realmente. Elas. Pulsam. Eu. Eu. Acho. Nojento. Essas. Elas. São. Muito. Absurdas. Também. Ah. Isso daqui. É da hora. É bem da hora. A mesma quantidade. Que ela bate. Ela cura. Muito bom. Tem muita loja aqui. Vou mostrar todas aqui. Pra vocês. Tem armas. Aqui ó. Ele vai usar outro tipo de moeda. Cada. Cada. Negócio desse. Vai usar um tipo de moeda. Aqui. Também. Tá usando. Noobcoin. Que eu não tenho nem senha ainda. Que é um elástico. Olha só. Isso daqui é bonito hein. Isso daqui eu quero. Depois eu vou buscar. Guarda aí no cartão. Deixa eu ver. É. Não. Se tiver rocket eu quero. Se não tiver rocket eu não quero. Não. É. Não. Não tem. Ok. Os de rocket são as melhores. Tem um cara ali ó. Já. Já com a roupa completa do bagulho. Inferno. E tem mob. What? Seria legal se tivesse um botão além de você poder ver. Você poder ver como que é o tipo de tiro da arma antes de comprar ela. Tem um tipo de moeda que eu nem sei onde que pega. Ó. Tem um carinha aqui. Esse cara aqui é muito mais evoluído que eu caso que ele tem 3 escudos. Eu só tenho 2. Tô quase chegando no nível 1000 aqui galera. Eu preciso chegar no nível 1000 pra liberar todas as coisinhas que tem. E bom pessoal. É. É mais isso o vídeo. Eu mostrei pra vocês o que é uma Ark Fall. Olha. Uma área secreta. Ah tá. Essa aqui é uma das torres de vigilância. Ah. Legal. Aqui tem um banquinho. Ali seria onde que os presos deveriam estar. Tá vazio. Mas é isso pessoal. Quem gostou do vídeo dá um like. Dá um favorito. Se inscreve no canal que eu já não for inscrito. Compartilha nas redes sociais. Se vocês tiverem aí uma DLC desse jogo em código sobrando aí com vocês ou queiram me dar uma. Mande também pelo... Pro meu... Pro meu... Pra minha Steam. Tá sempre aí na descrição. Aqui ó. Aqui ó. Aqui é 666. Se vocês quiserem também jogar comigo. Eu tô no servidor Europe. Que é um servidor muito bom. Que tá lagando menos. E ele tem evento pra caramba. Toda hora. E tem sempre um BR ou outro aqui. Que é legal pra jogar com eles. Porque os caras são viciadão. Então tipo... Sempre você vai achar alguém online. O jogo é muito bom. Recomendo. Bastante aí pra vocês. E é isso. Gostou? Já sabe. Like favorito. Se inscreve no canal. Compartilha com seus amigos. E ó. Aqui é falou. Aqui é vazou. E fui.